Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando a 15ª semana do tempo comum e nesta segunda-feira nós então ouvimos a palavra de Deus e queremos que esta palavra faça frutificar nas nossas vidas e para isso é preciso que nós compreendamos bem tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e de vida plena. Nas últimas semanas nós temos refletido sobre o início do povo de Deus, nós estamos acompanhando nas leituras do Antigo Testamento, Gênesis e agora nós passamos a meditar, a refletir o livro de Êxodo e nós estamos acompanhando como Deus está formando o seu povo com carinho e formar este povo com carinho não significa passar a mão na cabeça deste povo sempre, este povo que nós vamos acompanhar em alguns momentos, na voz de alguns profetas, em alguns livros do Antigo Testamento ser chamado de povo de cabeça dura, diferente de nós, não é mesmo? Aqui todo mundo é obediente, é nota 10, ninguém aqui pode ser chamado desta forma, verdade? Nem sempre, não é mesmo? Às vezes a gente precisa levar um chacoalhão para que a gente consiga compreender aonde Deus quer nos levar, para onde Ele quer nos conduzir. O Senhor elegeu o seu povo, Ele forma o seu povo com muito amor e nós, nas leituras que nós acompanhamos nos últimos dias, vai fazer uma comparação, dizendo que o amor com que Deus cuida do seu povo é o amor de uma mãe, que pega no colo, que senta no seu colo, que passa a mão na cabeça em alguns momentos, mas que puxa a orelha em outros. Nós vamos ver também o povo de Deus ser comparado à esposa de Deus, Deus que é o esposo e trata com muito amor, com muito carinho desta esposa. E o evangelho que nós acabamos de ouvir proclamar de Mateus, vai nos dar este chacoalhão que o padre falou no início da reflexão. Às vezes a gente precisa de ouvir uma palavra um pouco mais forte para a gente despertar, para que a gente possa entender o real sentido das coisas e percebermos que a vontade de Deus para nós nos conduz para o caminho da felicidade, sim, mas exige de nós compromisso, exige de nós renúncias, exige de nós firmeza no nosso sim. O evangelho de Mateus já nos falou anteriormente da necessidade de operários para a Messe. Falou também para nós, nos dias que antecederam a esta celebração, sobre a escolha dos doze, falou sobre a escolha dos setenta e dois discípulos que foram enviados dois a dois, e nos tem dado pouco a pouco a conhecer a missão de Jesus. Missão que Ele não retém só para si, mas que Ele vai escolhendo e capacitando discípulos e apóstolos para serem também participantes da sua missão, de anunciar o reino de Deus, de levar a boa nova do amor a todas as pessoas. Hoje, o evangelho que nós escutamos parece contrapor aquilo que nós temos ouvido até então. Jesus que ao chamar os doze, confia a eles a missão de anunciar o reino de Deus, mas a primeira coisa que eles deveriam fazer quando chegassem em qualquer lugar, a paz esteja convosco. A mesma orientação foi dada para os setenta e dois discípulos, a paz esteja convosco. E a gente acompanha este desejo de Jesus, de que nós sejamos anunciadores da paz em diversas partes do evangelho. Mas hoje, o evangelho fala para nós de uma forma bem diferente. Jesus dizendo, não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. E aí Jesus vai continuar dizendo muitas coisas que nos deixam de cabelo em pé, não é verdade? Jesus que pede para anunciar a paz, agora vem dizer que não veio para trazer a paz. Jesus que veio com a espada. E nós vamos compreender tudo isso à medida que ele vai falando com os seus apóstolos. Jesus vai dizer, então, que, de fato, ele veio separar. Separar o filho do pai, separar a filha da mãe, a nora da sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Mas o que será que Jesus quer dizer com isso? Será que Jesus está voltando atrás do seu propósito de que nós sejamos anunciadores da paz? Será que ele se arrependeu daquilo que ele tinha instruído os seus apóstolos e discípulos? Não. Jesus está nos alertando a não nos deixar mover pela falsa paz. A palavra de Deus vai nos lembrar que a paz, ela é fruto da justiça. Não é possível dizermos que vivemos em paz enquanto a justiça não reina entre nós. Não é possível ser indiferente ao sofrimento das pessoas que nos cercam e dizer que estamos em paz, que estamos com a consciência tranquila diante de Deus e das pessoas. E é por isso que Jesus vai dizer, então, que ele, o Senhor, o príncipe da paz, ele veio com a espada e ele é, sim, causa de divisão. Nós já ouvimos isso anteriormente na profecia do velho Simeão quando ele diz a Maria que este menino ia ser causa de queda de muitos. Ia ser causa de divisão. E nós, então, vemos Jesus dizendo isto hoje. que ele veio, sim, para dividir. Porque não é possível servirmos a dois senhores. Não é possível nós vivermos em paz ou acharmos que estamos em paz enquanto tem pessoas necessitadas perto de nós, enquanto tem pessoas sofrendo, pessoas passando fome, pessoas desabrigadas, pessoas sendo injustiçadas, irmãos vivendo desta forma. essa paz, ela é ilusória. Esta paz que muitas vezes a gente acha que vive, uma paz que se assemelha muito mais à falta de problemas dentro da nossa casa, ela é uma falsa paz. E é esta paz que Jesus está condenando. E por que Jesus fala desta divisão? Porque nós precisamos nos decidir por Ele. nós precisamos estar firmes neste propósito de estarmos com o Senhor. E na nossa liberdade é que nós vamos dizer sim a Ele. E este sim que nós dizemos a Jesus, a este projeto de vida, de lutarmos por justiça, por igualdade, por uma paz verdadeira, vai ser sim causa de divisão dentro da nossa casa inclusive. Quantas pessoas vem confessar com a gente e fala Padre, o meu marido não frequenta a nossa comunidade e ele fica incomodado porque eu participo. Ele briga comigo por causa disso. Quantos jovens que fazem a experiência de Jesus que têm um encontro pessoal com Ele e querem viver de uma forma diferente e também são apartados do seu grupo de amigos ou às vezes até a família não compreende direito porque esse rapaz, essa moça decidiu viver de modo diferente de todos os outros jovens, abrindo mão da bebedeira, abrindo mão de uma vida sem fundamento, de uma vida de curtição, e são nesses momentos que nós vemos que realmente Jesus é causa de divisão porque para seguir Jesus não dá para a gente seguir de modo morno ou é quente ou é frio ou eu sou ou eu não sou de Jesus não existe meio termo e aí que está esta divisão que Jesus causa nas nossas vidas e Jesus nessas instruções que ele vai dando aos seus apóstolos porque até então para os doze está tudo muito bem muito bom está tudo tranquilo para os outros discípulos também se nós formos voltar aos evangelhos passados nós vamos ver que quando Jesus chama os setenta e dois e os envia de dois em dois eles vão chegar estasiados com Jesus vai dizer nossa Senhor em seu nome até os espíritos maus nos obedecem e hoje Jesus então vai dar um choque de realidade nesses que ele escolheu para segui-lo mais de perto dizendo que assumir estar com Jesus vai pedir de nós muitas renúncias sejamos irmãos e irmãs capazes de renunciar muitas vezes as nossas vontades para fazer a vontade de Deus sejamos capazes de renunciar os nossos desejos para ouvir aquilo que Deus quer de nós porque o próprio Senhor promete a nossa recompensa ele vai dizer para nós que para seguirmos a ele mais de perto é preciso tomar a cruz é preciso abraçar a cruz com carinho e segui-lo mas vai dizer também que nós seremos recompensados não aqui neste mundo mas lá no céu junto de Deus e aí você pode dizer para mim nossa padre mas essa é uma realidade muito dura e eu digo para você meu irmão minha irmã que quando a gente se decide por Jesus a recompensa já começa aqui como é bom para nós como faz bem ao nosso coração quando nós ajudamos as pessoas que necessitam de nós e nós nos sentimos úteis a gente sai do nosso conforto dessa zona de conforto que muitas vezes a gente se instala para ir ao encontro do outro a gente consegue abrir mão do nosso comodismo do nosso eu para perceber que tem muita gente com problemas muito maiores que os nossos e isso não é motivo para desespero nem desânimo mas muito pelo contrário é motivo para fortalecermos a nossa fé é motivo para continuarmos ainda mais juntos do Senhor e meus irmãos minhas irmãs Jesus está dizendo também neste evangelho que quem recebe a um dos seus enviados recebe a ele próprio este trecho do evangelho que nos lembra de um outro momento onde Jesus reafirma para nós que tudo aquilo que nós fazemos ao outro nós fazemos para ele mesmo então sejamos atentos às necessidades dos nossos irmãos Jesus está dizendo que não veio trazer a paz mas trazer a espada mas isso não é motivo para nós chegarmos lá em casa com a espada querendo dividir tudo querendo separar todo mundo mas pelo contrário o evangelho é uma motivação para nós permanecermos firmes nessas verdades que o Senhor nos revela dizendo para nós que essas verdades ninguém pode tirar de nós o mundo o mundo não pode destruir o mundo não pode derrubar e se nós permanecermos firmes no Senhor nós teremos a nossa recompensa porque Deus é este pai que cuida e ama a cada um de nós e é nesta certeza que nós queremos nos deixar levar nos deixar conduzir confiando que ele sabe o que é melhor para as nossas vidas confiando a nossa casa ao Senhor confiando o nosso existir a ele e a exemplo deste santo que hoje nós celebramos São Boaventura nós queremos também permitir que o amor seja o maior valor da nossa vida o maior valor do nosso existir sejamos como São Boaventura talvez talvez a gente não consiga imitar São Boaventura em tudo isso que nós ouvimos no início da celebração dizendo deste santo homem mas inspirar-nos nele é possível e é o que nós devemos fazer o Papa Francisco tem nos lembrado que é possível sermos santos no nosso dia a dia lá em tudo que nós formos fazer na nossa casa no nosso trabalho nos lugares aonde nós frequentamos e esta certeza que deve sempre estar presente no nosso coração e seja sempre o amor a nossa medida louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém Amém Amém